Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Rio de Janeiro. Começa neste momento a inauguração do BRT Transcarioca. O Corredor Expresso vai ligar a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia. Acompanhe. Saudados ministros Gilberto Occhi das Cidades, a ministra Miriam Belchior do Planejamento, o ministro dos Esportes Aldo Rebelo e da Secretaria de Comunicação Social Tom Astralman. Agora é com você, seu monarco. Meu coração foi consultado Quero ouvir todo mundo junto Para saber se eu tô errado Será difícil negar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca do meu desencarno ficou, ficou Só um amor pode apagar A marca do meu desencarno ficou, ficou Só um amor pode apagar Porém, porém, porém Há um caso diferente Que marcou um leve tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Eu carregava Carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra anunciou Portela, portela O samba trazendo alvorada Meu coração conquistou Minha portela Ai, minha portela Quando eu vi você passar Senti meu coração apressado Todo meu corpo tomado Minha alegria voltar Não posso definir aquele azul Não era do céu Nem era do mar Foi um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Pode bater palma aí, gente Bate palma para a velha guarda da portela Para a presidenta Dilma Rousseff Para o nosso governador Pesão Para o nosso prefeito Eduardo Paes E não podemos esquecer Com carinho O nosso governador Sérgio Cabral O meu lugar Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar É cercado de luta e suor Esperanças de um dia melhor E cerveja para comemorar O meu lugar Tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaz, Lobira já O meu lugar É sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Diz quem sabe, vai! Madureira Láia-réia Madureira Láia-réia Láia-réia Aquele lugar A saudade me faz relembrar Os amores que eu tive por lá É difícil esquecer Doce lugar Que é eterno no meu coração Que aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Ah, meu lugar Quem não viu Tia Olalha dançar Com o mar e o terreiro vencer E ainda tem jogo a luz do luar Aqui o lugar tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Diz quem sabe Madureira 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 Em cada esquina um pacote e um bar Madureira Império e Portela também são de lá Madureira E no mercadão você pode comprar Por uma pechincha você vai levar Um tempo, um sonho pra quem quer sonhar Madureira E uma vezinha até posso fazer No grupo dezena, centena e milhar Pelos sete lados eu vou te cercar Madureira 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 Música Sonho meu, sonho meu, não cheguei a sua saudade Sonho meu, mas é um sonho de verdade Sonho meu, mas é um sonho de liberdade Sonho meu, mas é um sonho de alegria Sonho meu, a madrugada fria só me traz Pela bolinha, sonho meu Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Vamos bater palma pra Dona Ivone Lara Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai matar essa saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, lá no céu a estrela Sonho meu, a madrugada fria só me traz Pela bolinha, sonho meu Pouca do vento Fazer a dança das flores do meu pensamento Pela bolinha, sonho meu, a madrugada fria só me traz Sentido marcado de água de amor Samba que mexe o corpo da gente Um vento, ladinho, balando a flor Pela bolinha, sonho meu, sentido marcado de água de amor Um samba que mexe o corpo da gente Um vento, ladinho, balando a flor Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Pra todo mundo Queria dizer que hoje é um Dá mais som aqui pra mim Eu não vou cantar não, fica tranquilo Mas queria Primeiro Saudar A presença aqui Da Pessoa que eu acho que Emociona a gente De estar presente Pela sua idade Pela sua história Que é essa grande carioca Essa grande brasileira Que é a dona Ivone Lara Muito obrigado Dona Ivone Lara A senhora ter vindo aqui Homenagear a nossa Presidenta Dilma Queria Eu torci a folhinha aqui Pra eu cumprimentar todo mundo Eu queria Saudar aqui Todos os Vereadores Na pessoa Do nosso amigo Do nosso companheiro Presidente da Câmara de Vereadores O vereador Jorge Felipe Iria Saudar aqui Todos os Eu não quero ler a nominata Iria saudar Todos os deputados estaduais Na figura do deputado Paulo Melo Presidente da Assembleia Legislativa Aqui presente Iria saudar Todos os deputados Federais Da figura do decano Deputado Simão Cecim Aqui presente também Iria saudar Todos os ministros Da figura do ministro das cidades O Gilberto E do nosso grande ministro Eduardo Rebelo Nosso comunista Querido e amado Queria Aliás também Tinha a Miriam Belchior Que veio aqui hoje Sabe quando é que ela se convenceu a vir? Quando eu falei O que é que ia ter de samba Que ela não queria vir não Aí eu liguei pra ela Falei ó Vai ter uma apresentação lá Vai ter um samba Vai ter uma turma do samba Tocando lá Queria saudar Todos os meus secretários Da figura de um Homem que tem uma garra enorme Uma disposição enorme Que é o nosso secretário de obras Alexandre Pinto Responsável Por essa grande obra Que a gente inaugura hoje Queria Cumprimentar aqui os sambistas Essa gente que tá aqui Não vou falar o nome de todo mundo É tanta gente boa do Império Da Portela Gente boa Da Mangueira A Mangueira se fez presente Aqui com o Nelson Sargento Queria saudar o Ito Melodia Saudar o Bira Presidente Que nos receberam No percurso Marquinhos Enfim Presidenta Tem que começar aqui um pouquinho de história Há 49 anos Atrás Aliás Queria agradecer também aqui As empresas Que com muita disposição A gente tá sempre brigando com empresas Vou chegar lá As empresas Aqui a Andrade Gutierrez OAS A Carioca Especialmente essa galera Que tá aqui de amarelo Que fez a obra Eles é que construíram Essa grande Trânsito Carioca Mas eu queria Lembrar aqui Um pouco da história Dessa cidade Há mais ou menos Há quase 50 anos atrás O Rio Perdeu A condição De capital federal De repente Tiraram da gente Presidenta Aquilo que era Nossa vocação Que era ser o centro Político desse país E aqui tinha um Grande governador Na época Contestado por muitos No campo ideológico Mas que era um homem Que realizava Muitas Realizou muitas coisas Pela cidade Que foi o Lacerda Que contratou Um grego Chamado Doxirte E disse assim A Guanabara Tá em crise A gente não sabe O que a gente vai fazer Daqui pra frente Como é que a gente Aliás Adilson Pires Um beijo no seu coração Muito obrigado Meu vice-prefeito Adilson Pires Mas que que a gente Vai fazer Pra que essa cidade Ou pra que essa cidade Estado Possa Cumprir com as suas vocações Manter o seu rumo Manter o seu caminho E ele contatou Esse grego E esse grego Fez uma espécie Um plano diretor Pro Rio de Janeiro E que tinha lá Uma série de corredores Viários Daquela época Menos de transporte Mas mais viários E era o chamado Plano policromático Que tinha a linha amarela Que tinha a linha vermelha E que tinha a linha azul O que nós estamos Inaugurando aqui hoje E eu as vezes Vejo a imprensa Reclamando de 3 meses De atraso Supostamente Estava previsto Pra março Essa obra Eu digo assim Não são 3 meses de atraso Não São 49 anos E 3 meses de atraso Que a população espera Por essa intervenção Aqui Por que que isso é importante Esse momento aqui Presidenta Por que Eu já expliquei Pra senhora Que isso aqui Corta 27 bairros Dessa cidade Vai transportar 320 mil pessoas Na largada Que tem 47 estações Que integra com o metrô Que integra Com o ramal Ramais de trem Os 4 ramais de trem Que vai entregar com todos Os outros BRTs Mas o que que é relevante Nessa obra Porque essa obra Porque essa obra São mais nobres Essa é a verdade Esse subúrbio que a senhora cruzou Hoje em parte Vindo da ilha do governador Até aqui Madureira Esse subúrbio foi abandonado Presidenta Durante anos Eu faço política Nessa cidade Há 22 anos Eu tinha vergonha Dela pra ficar com a família Pra ficar com os filhos Pra descansar Pra dormir Que é esse o direito básico Do trabalhador Eu tô falando que a gente Recupera A identidade Desses bairros De subúrbio Que são a alma Dessa cidade Aqui tá a alma Do Rio de Janeiro É claro que tem O Rio que nos enche de orgulho O Rio Internacional O Rio de Leblon O Rio de Ipanema A gente ama o Leblon Lama e Ipanema Mas a identidade Dessa cidade Se construiu aqui Isso aqui é como se fosse Atrás de Carioca Eu sempre digo Que se o Rio fosse um corpo humano Madureira seria o coração Esse lugar que a gente tá Aqui pulsa forte E agora Atrás de Carioca É uma espécie da artéria A horta, é isso? Que é a principal Artéria do coração É como se ela permitisse Que essa cidade Se integrasse Se encontrasse A gente sai Da Barra da Tijuca Que é uma espécie de Sonho Eldorado Que pintaram de um Rio diferente Que fugia dos seus problemas Que é isso As pessoas O Rio foi se degradando A violência tomando conta E falta de investimento De infraestrutura E as pessoas foram Se isolar em condomínios Da Barra da Tijuca Então ela sai desse rio Da Barra da Tijuca Que é feito De um monte de Carioca Do subúrbio De Carioca Da Baixada De Carioca Da região metropolitana Do Rio Foram se isolando Eu fico impressionado Com pessoas Que ganham Uma nova oportunidade No Rio de Janeiro E ainda tem a cara De pau De contestar O que aconteceu aqui Por isso Eu queria fazer Um agradecimento Muito especial A uma pessoa Que está aqui Que foi uma espécie De artífice Dessa Coisa Que permitiu Que a gente tivesse Quase Dois bilhões de reais Para fazer Transcarioca Eu me lembro Que a presidenta Dilma Foi lá em 2009 Na minha sala No Palácio da Cidade O Pedro Paulo Que está aqui Estava comigo E eu falei Presidenta Eu preciso Ministra na época Se a gente conseguir O recurso Para liberar isso aqui A gente vai fazer A obra mais importante Na história dessa cidade Eu chamei a Miriam Não só pelo Samba Mas porque também a Miriam Junto com a Então o ministro Dilma E aliás O ministro Orlando Silva Também Ao fazer esse registro aqui Para a gente não esquecer E o ministro Márcio Fortes Eles chegaram E inventaram Uma tese Para a gente Adquirir capacidade De vida Média Bota isso aqui No PAC da Copa Vamos usar o argumento Da Copa do Mundo Para mudar a vida Dos cariocas Foi essa senhora Presidenta Que foi A pessoa que viabilizou Junto com a Miriam Com o Orlando Silva Com o Márcio Fortes Então o ministro da cidade A gente está Fazendo isso aqui hoje Mas quem amarrou Essa tranca toda Quem costurou isso tudo aqui Está aqui Sérgio Cabral Meu irmão Meu amigo O nosso governador Essa grande figura Cabralzinho Chegou em 2008 Botou lá o Lula Dilma Todo o ministério Para vir ao Rio de Janeiro Apoiar a minha candidatura Para prefeito E afiançando Um certo clima Uma certa Desconfiança Ele afiançava Esse cara vai Ajudar a gente A mudar o Rio Esse sujeito Pacificou Ao longo da Transcarioca Quatro grandes comunidades Bairros Bairros populares Que eram tratados Como favelas Alguns deles Porque passou muito tempo Em que o poder Era o poder paralelo A Transcarioca Passa pela Cidade de Deus Pacificada Passa pelo complexo Da Penha Pacificado Passa pelo complexo Do Alemão Pacificado Passa pelo complexo Da Maré Pacificado Tudo em parceria Com o governo federal Eu acho que Num ano Em que a gente Tem que tomar a decisão O que eu chamo a atenção Sem ser eleitoral Porque eu jamais faria isso Mas é que as pessoas Tem que Botar a mão na cabeça E lembrar Que a gente passou Muito tempo Em que era impossível Ter o presidente da república Com a presidenta da república No mesmo palanque Com o prefeito Com o governador Era todo mundo Xingando todo mundo Todo mundo Esculhambando todo mundo E aí, Bira O subúrbio se ferrou O subúrbio foi abandonado Se não fosse a alma A força da alma de vocês Das suriga da vida Dos monarcos Da dona Ivone Lara Da dona Neném A gente tinha Perdido a nossa identidade E a parceria Trabalhar junto Olhar pelo I E a gente não concorda Em tudo não, hein A Miriam Becoque Tá aqui Volta e vem Tá saindo no pau A Dilma Não acha tudo igual Acho o Cabral Que não acha tudo igual Acha eu Que agora Também não acha tudo igual A esse governador Que entrou Há dois, três meses atrás E já mostrou Sua força E a importância Pra pegar esse Terimonial teu Presidente Falar assim Ó gente Eu vou fazer Uma inauguração diferente Eu quero que essa Presidenta Dilma Presidenta Aqui eu venho falar Em nome dos cariocas mesmo Porque quem foi eleito Prefeito dessa cidade Fui eu Com 65% dos votos No primeiro turno Eu quero dizer só o seguinte Muito Mas muito obrigado Por tudo que a senhora Vem fazendo pelo Rio Nós vamos assinar aqui Agora gente Um contrato De financiamento Com o BNDES De 3 bilhões de reais Pra gente fazer Mais dois BRTs Pra gente fazer A revitalização Da zona portuária Da cidade Isso é emprego Pra vocês Isso é trabalho Isso é dignidade Pra população Pode falar o que quiser Presidenta Dilma Mas a senhora Tem feito Uma demonstração Permanente De amor a essa cidade E a senhora Pode ter certeza Que não só Esse grupo político Que está aqui Mas que essa cidade Esse estado Vão reconhecer Toda a sua parceria Todo o seu carinho Todo o seu amor Com o Rio de Janeiro Que a gente mostra aqui Nessa obra da Transcarioca A Dilma É uma pessoa que Desde o início Desculpa A intimidade Excelência Mas a Dilma É uma pessoa que Desde o início No seu estilo Uma gestora Firme Permanentemente atenta Vem viabilizando E compreendendo As necessidades Da nossa cidade Isso só faz Quem tem muito amor Eu digo o seguinte Eu sou O homem mais feliz Do Brasil Eu sou prefeito Do Rio de Janeiro Eu confesso Que eu estou começando Presidenta Eu quase nunca falo isso Eu estou começando A ficar meio deprimido Já só de pensar Que eu só tenho Dois anos e meio Pela frente Né? Se eu pudesse Eu ficava Governando essa cidade Pro resto do meu dia Eu ia me chamar até De ditador Surica Aliás em breve Quero dizer pra vocês Ano que vem Nos 450 anos do Rio Nós vamos inaugurar O Palácio da Cidade Do Subúrbico Aqui do lado Na Carolina Machado Ao lado da Casa da Surica Pra ter feijoada E roda de samba Todo dia Na Prefeitura do Rio Mas E ter samba também Poder governar Essa cidade Presidenta Dilma Em parceria Poder governar Essa cidade Ao lado da senhora Poder governar Essa cidade Ao lado do Pezão Antes com o Cabral Talvez as pessoas Não tenham dimensão disso Desculpa estar falando demais Aqui Talvez as pessoas Não tenham dimensão disso Mas faz uma diferença enorme Gente Quando eu posso ligar Pra um ministro de Estado Né? E de novo Não concordamos com tudo Nós chamamos tudo igual Mas posso ligar pro Gilberto Meu irmão libera aí Porque tal Tem a burocracia da Caixa Que tá isso daquilo E o sujeito vai Isso muda a vida das pessoas O que nós estamos falando aqui É que as pessoas que ficam Nesses quentões Horrorosos Né? Nesses No ponto de ônibus Que não é ponto É calçado estragado É no meio da rua No dia de chuva E no dia de sol As pessoas vão passar A ficar numa estação dessa Esperando numa telinha Sabendo em quanto tempo O seu BRT E vai sentar lá E vai passar por uma pista Cheia de carro Engarrafada E o BRT passando Com dignidade Com a condição Ligado Vai chegar em casa Cedo Pra poder curtir a família É isso Que essa parceria faz É isso que a escolha certa Na política permite É isso que a gente Pode continuar fazendo Eu queria Terminar minha fala aqui Fazendo um agradecimento Muito especial O meu time Na prefeitura Porque Eu sou duro pra caramba O pessoal fala Que a Dilma É uma chefa forte Você aí ministro Você não sabe O que é trabalhar comigo Né? É Porque pra fazer Um negócio desse Que Durante 49 anos Prometeram A gente precisa De parceria A gente precisa De disciplina De dedicação E de amor Né? E tem um time Ali na prefeitura Eu fiz aqui referência Ao Alexandre Pinto Mas podia falar O Dionísio O Sansão Podia falar Eu não vou falar mais nome aqui Que eu vou acabar esquecendo os outros Mas eu queria materializar Aqui no Alexandre Pinto Que tem um monte de entrega Pra fazer ainda Tem Olimpíada Tem Mais BRT Né? Piscinão pra cá Coisa pra lá Minha casa É um monte de coisa Que esse homem tem que entregar E vai ter que entregar no prazo Que a gente aqui Vai entregar sempre no prazo No dia Né? Eu queria agradecer muito Ao meu time na prefeitura A esse time que me acompanha E que com tanta energia Com tanto amor Essa cidade Tá entregando É só maravilhosa Pro Rio Se eu Eu não quero ir pra casa Porque eu sou prefeito Eu não quero nunca ir pra casa Mas Presidenta Na boa Fazendo a sobra aqui A senhora já cumpriu Com a sua missão com o Rio Eu já cumpriu Com a minha missão com o Rio Nós vamos fazer muito mais Mas isso aqui Foram anos e anos De mentira pra população Viva Madureira Viva o subúrbio Viva o Rio de Janeiro Viva o Brasil Viva o Cabral Viva a Dilma Viva o governador Pezão Viva a Transcarioca Mas acima de tudo Viva a alma desse povo Do Rio de Janeiro Que é a melhor cidade do mundo Viva o Rio de Janeiro Bom e agora Como o prefeito já disse A gente vai fazer a assinatura De mais liberação de recursos É a presidenta Dilma Liberando mais recursos Pro Rio de Janeiro Gente Pode bater palma Queria convidar o prefeito Eduardo Paes Pra assinar o documento Queria convidar o presidente em exercício do BNDES Wagner Bittencourt Como testemunha Convidar o ministro Gilberto Ock Convidar a ministra Mira Belchior E como testemunha também O nosso trabalhador Jonas de Souza E nesse momento gente Eu queria passar a palavra Pra uma pessoa muito especial Pra fazer uma saudação Que é o nosso governador Sérgio Cabral Bate palma Bom dia a todos Presidenta Dilma Meu prefeito Eduardo Paes Governador Pesão Queria cumprimentar Essa seleção brasileira de sambistas Na pessoa da primeira compositora Da história das escolas de samba Dona Ivone Lara E do grande artista Nelson Sargento Cumprimentar os trabalhadores Me disseram Me disseram Jonas que tu é Flamengo Fluminense Botafogo ou Vasco Fluminense O cara é Fluminense É Flamengo não É Flamengo não Mas olha Eduardo Deixa eu te falar aqui uma coisa Presidenta É uma alegria muito grande Estar aqui Vendo Essa entrega A cidade do Rio de Janeiro Ver a A parceria Sendo materializado Em coisas boas Não é blá 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 Quando Nós assumimos Em 2007 Eu me sentia Muito envergonhado Com o presidente Lula Porque quando eu Ia ao aeroporto Receber o presidente Lula Infelizmente O prefeito da cidade Não estava ao meu lado Era uma coisa Muito triste Muito deselegante Porque Ali ele não estava sendo Deselegante Nem comigo Nem com o presidente Lula Ele estava sendo Deselegante com A cidade do Rio de Janeiro Que ele governava E o Eduardo Vem em 2008 Enfrentou todas as dificuldades E mudou a trajetória Dessa cidade Com a inauguração Do BRT Transcarioca Somado ao BRT Transoeste São praticamente 700 mil pessoas Por dia Circulando em transporte De alta capacidade O Rio não tinha Nenhum BRT E virá aí O BRT da Transolímpica O BRT Transbrasil E nós vamos chegar A mais de 1 milhão e 200 1 milhão e meio De pessoas Andando por BRT A gente pega A gente pega, Eduardo O metrô do Rio Quando a gente chegou O metrô do Rio Foi inaugurado em 1978 Se você pegar o metrô de Moscou O metrô de Nova York O metrô de Buenos Aires Foram todos feitos No século XIX E a gente começou em 78 E de 78 até a nossa chegada Foram só 33 quilômetros de metrô Nós vamos entregar com mais de 56 quilômetros 16 quilômetros 16 quilômetros apenas de metrô por baixo da terra Nós vamos entregar mais de 18 quilômetros Os trens Quando nós chegamos Todos os trens eram da década de 50, de 60 Só tinha 10 trens com ar-condicionado Nós já temos mais de 120 trens com ar-condicionado E vamos chegar a toda frota de trens com ar-condicionado Só você imagina o que é isso para a população Como disse o Eduardo E tudo isso graças à parceria Nós temos aqui A primeira mulher presidente do Brasil Que não pegou um momento fácil no mundo Não pegou um momento fácil no mundo A gente está vendo todas essas crises que ocorreram no mundo inteiro A gente está vendo o que está acontecendo em países vizinhos Ao Brasil Como o caso da Argentina Como outros países Enfrentando crises graves E a presidente está aqui firme Segurando o país Avançando com o país Enfrentando aqueles que querem Quanto pior melhor Enfrentando o mau humor com coragem Então hoje aqui, ô presidenta É mais uma parceria A senhora colocando recurso O prefeito colocando recurso E por último, não menos importante Falo como cidadão A minha alegria De ter passado o bastão Há menos de 60 dias Para um cara Que ao meu lado foi responsável Por tudo que nós fizemos no Estado Da infraestrutura À segurança pública Da saúde à educação Que com a nossa equipe Com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa Paulo Melo Nós avançamos muito no Estado do Rio Que é o meu irmão E portelense Luiz Fernando Pesão Meu abraço a vocês Meu abraço ao subúrbio do Rio Viva Madureira Viva o Império Serrano Viva Portela Viva os trabalhadores Que jamais ficarão Sem emprego Enquanto nós estivermos aqui Um abraço Obrigado governador Sérgio Cabral E nesse momento Passa a palavra Para esse super grande governador Luiz Pesão Bate palma Bom dia Bom dia Madureira Meu caro Sérgio Governador Sérgio Cabral Uma alegria imensa Te ver aqui de novo Junto com a gente Depois de umas férias merecidas Com esse ar 20 anos mais novo Não é presidente? 20 anos mais novo Ministros queridos Miriam Gilberto Aldo Presidente Wagner Banco do Brasil Guilherme Botafoguense Querido Meu caro Truma Meu caro Adilson Pires Paulo Melo Saúdo a todos os deputados Simão Nossos deputados federais Senadores Presentes Velha guarda Prazer Império Serrano Sérgio Vamos fazer Eduardo Tem que fazer um mutirão aí Botar o Império pra cima Tem que botar o Império Né Dona Ivone Prazer Bira Monarco Em nome de quem Saúdo a toda a Portela Mauro Marquinho Preto Joia Aito Prazer imenso estar aqui Eduardo Hoje você Presidenta Aquele título que o Sérgio Dava pra ele Hoje ele merece Aqui falou-se Melhor prefeito do Brasil Quando o Rony apresentou ele Mas é o melhor prefeito do planeta É do planeta Esse Esse não é mole não Presidenta Nos últimos Nos últimos Nos últimos Nas últimas duas semanas Nesse 14 dias Queria falar com ele Era duas horas da manhã Caminhando a pé Da Barra da Tijuca Ao Galeão Cada dia ele Visitando um trecho Com o Alexandre Com o Sansão Com o Osório Com toda a equipe Que é um orgulho A equipe do Eduardo É um luxo Presidenta É um luxo Ele tem a A prefeitura Já é uma máquina Super azeitada Né A parceria dele Do Jorge Felipe Com os vereadores Porque não é fácil Fazer uma Uma obra dessa Cruzando da Barra Ao Galeão Se não tiver O legislativo junto É como lá no arco Metropolitano Que a senhora vai entregar Nos primeiros dias De julho Tirar do papel Com quase 3 mil Desapropriações Aguentando Demagogia barata Ocupação desordenada Né Então Você está de parabéns Eduardo Você e sua equipe Uma Uma obra que Surpreende a todos Pela ousadia Pela Por sua Obstinação De fazer essa obra Tirar do papel Executar Projeto básico Executivo Licitar Passar pelo tribunal Passar por tudo Que nós vimos A sua equipe lutando E o melhor ainda Da continuidade Da parceria Eduardo Presidenta Hoje é daqueles dias Que a gente Inaugura as obras E recarrega a bateria Por 60 dias A senhora está dando Junto com o Eduardo Um dos melhores Presentes Um dos maiores Que essa cidade Podia ter E nós vamos sair daqui Como o Eduardo Bem falou Que era um subúrbio Degradado Vamos ali entregar 560 apartamentos Para as pessoas Que moravam Dentro da fábrica Abandonada Da CCPL E que a senhora Com a Miriam Que esteve lá Visitando junto com a gente Antes de nós Colocarmos abaixo Aquele prédio Onde 3.260 famílias Moravam Em condições subhumanas E vamos entregar Um apartamento A cada morador Daquela A cada família Daquela Então é um dia De cidadania Por entregar Mobilidade urbana E entregar Moradia A quem precisa Com esse grande Programa da senhora Que é o Minha Casa Minha Vida Que cada vez A senhora Bota mais o detalhe E o dedo Da senhora E da Miriam Belchior É uma alegria Muito grande Estar aqui Com o governador Sérgio Cabral Com o Eduardo Paes Com o Adilson Entregando com o Paulo Melo Meu vice Meu vice Doido para conspirar Sérgio Mas é um prazer imenso Estar aqui nesse dia Eduardo Eu imagino o seu coração Como é que está Eu imagino Porque quando a gente Inaugura uma obra Desse porte Foi quando Nós inauguramos O Alemão aqui do lado O coração parece Que vai explodir E você merece Isso pela sua dedicação Nesses 5 anos E 5 meses Se tem um gestor No Brasil Junto com a Presidenta Dilma Que merece Todas as glórias É você E a Presidenta Dilma E vamos ao trabalho Continuar Com esses Trabalhadores Extraordinários Que há 7 anos Muda a vida Do Rio E com as empresas E com as nossas Empresas E com a nossa Engenharia Presidenta Com a nossa Engenharia É muito importante Nesse momento De uma obra Dessa Mostrar o que Fazem as empresas Brasileiras E os trabalhadores Brasileiros Muito obrigado Viva A nossa Querida Transcarioca Obrigado Governador Pezão E nesse momento Eu queria convidar Governador Sérgio Cabral Governador Pezão O Prefeito Eduardo Paes A Presidenta Dilma Rousseff E o nosso Querido Presidente Em exercício Wagner Pittencourt Para encerrar A placa A todos os Ministros Aldo Rebilo Miriam Elquior Nessa placa A gente vai estar Eternizando Presidenta O nome De baluarte De samba Dessa região O nome Desse viaduto É viaduto Silas de Oliveira Um grande sambista Do Império Serrano Essa estação Que a gente está A estação Manacea Um grande Portelense E aqui embaixo O terminal rodoviário Chamado Paulo da Portela Bate palma Quando de encerrar O pano Gente E nesse momento Tenho a honra De passar a palavra Para a Presidenta Que revolucionou O Brasil Principalmente Nosso Rio de Janeiro Dilma Rousseff Primeiro eu queria dar Bom dia A todos Bom dia Um belíssimo dia Aliás Um belíssimo dia Porque aqui Nós estamos Todos juntos E aí eu queria Cumprimentar Primeiro Os trabalhadores Os trabalhadores Que Com as suas mãos Construíram Esse BRT Transcarioca E aí eu vou Pedir para o Pesão Para me Quebrar o protocolo Pesão E cumprimentar Na sequência Esse extraordinário Trabalhador Que é o nosso Prefeito Eduardo Paes Um prefeito Que acorda De madrugada E sai andando Do nosso Galeão Até Madureira Para fiscalizar A obra E dizem Que às vezes Ele vai Também Mais longe Mas eu não vou dizer Aqui aonde É um prefeito Que de fato Cuida da sua cidade Cuidar é isso Cuidar É ter Essa Essa Esse compromisso Esse Eu diria Eu diria Para vocês Que tem hora Que até Uma obsessão Né Eduardo De ver se Está tudo certo Se de fato Esse BRT É Uma Uma Um presente Para a cidade Do Rio de Janeiro Ele é Eu acho Que o O BRT Transcarioca Ele dá samba Porque só As coisas Grandes Desse país Deram samba Então Para mim O que eu posso Falar para ele De melhor É que é um BRT O BRT Transcarioca Tem estatura Tem história E tem benefício Para dar samba E aí Eu quero Cumprimentar E dirigir Um cumprimento Muito caloroso A todos os sambistas E eu vou ler Eu vou ler Para não esquecer Ninguém Primeiro O hito Melodia Da união Da ilha Do governador Por onde eu passei Depois O bira Do fundo De quintal Do cacique De ramos E aí Homenageio Todo cacique De ramos O preto Joia Da imperatriz Leopoldinense O monarco E a velha guarda Da portela Dirigir um cumprimento Todo especial A dona Ivone Lara E a velha guarda E a velha guarda Do império Serrano O Nelson Sargento E a mangueira Queria também Dirigir um cumprimento Para a dona Neném Cumprimentar O Marquinhos Oswaldo Cruz De Oswaldo Cruz E o Mauro Diniz Cumprimentando Todos Os sambistas Aqui Esses Representantes Homens E mulheres Que falam Na nossa alma Do nosso samba Que falam Do nosso coração E dos nossos sentimentos Por isso Eu cumprimento Todos eles E ao saudá-los Eu cumprimento Todos os artistas Músicos Compositores E intérpretes Aqui presentes Queria saudar O nosso companheiro Pezão O Representante Aqui do governo Do estado E queria dizer Que aqui no Rio de Janeiro Nós formamos Uma grande parceria Desde o governo Do presidente Lula Era o presidente Lula E o governador Sérgio Cabral Agora É o Pezão E eu E sempre O Eduardo Paes Com essa parceria Porque uma parceria É algo que se faz Não para nós mesmos Nós fizemos Para a população Do Rio de Janeiro Nós fizemos Porque Sobretudo A gente deve A gente deve Satisfação Aqueles que nos elegeram E por isso Eu fico muito feliz De estar aqui Hoje Eu comecei o dia Inaugurando Terminal 2 Do aeroporto Do Galeão Que praticamente Dobra A capacidade De transporte De passageiros E aí Vocês podiam Me dizer Ah Mas o aeroporto Não é igual A trans carioca Aeroporto É um transporte De elite E eu vou dizer Para vocês Era Era um transporte De elite Porque Nós passamos De 33 milhões De passageiros Ano No Brasil Para 113 milhões De passageiros Ano No Brasil E hoje Todos Aqueles Que querem Viajar Podem viajar E muitas Vezes São pessoas Que jamais Tiveram Acesso A um Aeroporto De fato Acusam A gente De ter Transformado O aeroporto Numa grande Rodoviária Nós Transformamos O aeroporto Numa grande Rodoviária Porque não tem Mal nenhum Em rodoviária Agora O aeroporto Que nós estamos Transformando É um aeroporto De qualidade Porque o povo Brasileiro Merece O que há De melhor Qualidade E aí Eu chego Aqui no Transcarioca O que que é Eu vou dizer Para vocês O que que é De fato Absolutamente Fantástico Nesse BRT Transcarioca O que que é Primeiro Os ônibus Parecem Trens São Trens Sobre roda Tendo Trens Não só Essa similaridade Mas o fato Que percorrem Uma via Especial Uma via Como se fosse Segregada Uma espécie De canal Pelo qual Feito Nas Ruas Pelo qual O ônibus Trafega E ao mesmo Tempo Com uma Rapidez Que de fato É fundamental Porque quando a gente Fala de transporte Urbano Coletivo De massa Nós estamos Falando De uma coisa Extremamente Preciosa Para a vida De cada um De nós Que é O tempo É o tempo De viver Todos nós Todos nós Precisamos De tempo Para viver E aí O que que é Que o trans Carioca Ganha Ganha O tempo O tempo De cada De cada um De nós Da nossa vida É transporte Público De massa De qualidade É isso Que o trans Carioca É Com todos Com todos Os detalhes Eu tinha guardado A minha passagem A minha passagem Meu cartão De passagem Por que que eu tinha Guardado meu cartão De passagem Porque Primeiro Eu quero destacar Que é bilhete Único Bilhete Único Significa O direito Das pessoas Que moram Mais longe Aqui No Rio de Janeiro Nessa imensa Cidade Do nosso País O direito De trafegar Pelo menos Em três Grandes Vias Então a pessoa Pode Usar O bilhete Para trans Carioca Pode fazer Conexão Com o metrô E além disso Pode depois Pegar outro Ônibus E até chegar A barca Dependendo De como é Que ele Precisa Para ir Da casa Para o trabalho Do trabalho Para casa E da casa Para o estudo Enfim Para o lazer Para qualquer Ponto Dessa cidade E além disso Esse bilhete Único Que eu acredito Que nessa Extensão Será o primeiro Grande bilhete Único Do nosso país Mas eu tenho Certeza Que todo O país Caminha Para isso Todo O país Caminha Para isso Ao inaugurar Aqui a trans Carioca Eu queria Dizer Para vocês Que essa Parceria Com o Pezão E com o Eduardo Paes Possibilitou Que nós Juntos Transformássemos O Rio de Janeiro E aí eu queria Dizer uma outra Coisa Fica visível Quando a gente Trafega Pela trans Carioca Que sem A pacificação De várias De vários Bairros Aqui no Rio de Janeiro Este Este Esta construção Fantástica Que é o BRT Ela Não seria Possível Então eu quero Saudar também A toda A política De UPPs E de pacificação Feita aqui Com parceria Com o governo Federal Agora mesmo Nós estamos juntos Na Na favela Da Maré Por conta Dessa parceria Com a presença Do exército Não é Doutor Pezão Queria dizer Para vocês Que O vice-governador Paulo Melo Tem sido Uma pessoa Fundamental Eu sei que ele é Presidente da Assembleia Mas agora Ele assumiu O título De vice-governador Então O vice-governador Também Tem sido Um parceiro Sensacional Queria Queria também Cumprimentar Os ministros De Estado Que me acompanham Gilberto Occh Amílian Waldo Ribello Tromas Trauma Cumprimentar Todos os deputados Federais Dirigir Aqui Um cumprimento Um cumprimento Especial Agora mostrando Para o Brasil O seguinte De fato Tem 49 anos Que essa obra Foi planejada De fato Pode ficar descansado Eu não tropeço Ele está Ele está Desde manhã Gente Num nervosismo Só Porque Ele Essa obra É que nem filho Então ele já Acordou de manhã Já tratou Agora ele pode Descansar Deu tudo certo Está perfeita Eduardo Está perfeita E isso é muito bom Que ele seja assim Porque mostra Que de fato Só uma pessoa Que tem amor Pela sua cidade Consegue fazer No prazo Que foi feito Tantas desapropriações E levar a cabo Porque não adianta dizer Que 49 anos atrás Alguém pensou O que importa É que alguém realizou O que importa É que alguém Foi capaz De enfrentar Todos os desafios Desafio de desapropriação Vocês não imaginam O que é O desafio De liberação De licenciamentos De todos os processos O desafio Da obra de engenharia O desafio De comprar Os ônibus Articulados Que são Como trens Então esse é um processo Que eu acho Que eu acho que tem Tudo 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 Nós tivemos De providenciar Tudo Para que essa obra Se realizasse Então Eduardo Nós Eu vou dizer nós Tá Porque foi uma parceria Mas nesse nós Tem uma hierarquia Nesse nós Entra você primeiro Tá Então nós Nós realizamos algo Que por 47 49 anos Não estava Não estava previsto De ser realizado Porque fazer É diferente de planejar E vocês Trabalhadores Sabem disso Sabem que fazer É outra conversa A hora que tem de fazer Eu fico muito feliz De estar aqui por isso Porque eu considero Que esse é um exemplo De que É muito importante Para uma cidade Com essa beleza Ter essa variante De metrô Não é um metrô Porque o que acontece Com o metrô Você entra lá Debaixo da terra E não vê mais nada O que que vai acontecer Nós vamos Todos nós A partir da Transcarioca Começar a melhorar Todos esses bairros O subúrbio Se tornou visível E agora Nós temos de olhar Com cuidado Para as avenidas Nós temos de melhorar As casas Nós temos de fazer Um esforço Para nós mesmos Porque De fato O coração Do Rio de Janeiro Está aqui E isso nós queremos Que esse coração Se pinte Se colora E se mostre Na sua Grande força Durante muitos anos Toda essa região Não foi visível Agora Ela será visível E agora Ela será também Transformada Eu fico também Extremamente satisfeita Por um outro motivo Diziam Diziam Que a Copa Do Mundo Não tinha Legado Nenhum Eu pessoalmente Acho Que nenhum legado É da Copa Do Mundo Todos os legados São do povo brasileiro Por exemplo Nós não estamos fazendo Aeroportos Para a Copa Do Mundo Nós temos Nós estamos Fazendo aeroportos Para todos os brasileiros Por acaso Vai ser usado Na Copa Do Mundo Nós não estamos Fazendo uma obra Desse porte Para a Copa Do Mundo Nós temos O compromisso De fazê-la Para todos os cariocas E até porque Vamos pensar um pouco Ninguém Todos nós Sabemos que de 4 em 4 anos Tem Copa Do Mundo Muitos brasileiros Saem do Brasil E vão assistir A Copa Do Mundo Em outros países São tratados Com carinho São tratados Com extrema Gentileza São tratados E bem recebidos Nós Também Que somos um povo Afrodescendente Indígena E também Com toda a tradição Branca A combinação De negros Índios E brancos Deu origem A um povo Alegre Feliz Produziu O samba Deu origem A todas Nossas tradições E sobretudo A alegria E a generosidade E o carinho No trato Pois bem Quando vem Um turista Nos visitar De outros países Ou de outros estados Quando eles vão embora Para casa Na mala deles Não tem Não cabe O BRT Transcarioca Não cabe O aeroporto Do Galeão Não cabe O estádio Do Maracanã Agora Na mala deles Cabe o seguinte O gesto De carinho O gesto De afeto O gesto De bem receber Nós somos Esse povo Esse povo Que receberá Não com violência Que se receberá Com carinho E com muito cuidado E respeito Todos os que vierem Nos visitar E quero dizer uma coisa Se quiserem conhecer O Rio E a qualidade Do transporte público A Transcarioca Eduardo Paes Vai nos orgulhar A Transcarioca É um orgulho Para o nosso país Esse é o padrão De transporte público De massa Que o nosso povo Merece E que nós Temos o compromisso E mostramos hoje Aqui É possível fazer Transporte público De massa E encerrando Eu quero dizer Para vocês Nós estamos saindo daqui E vamos Na CCPL De fato Se vocês pegarem As fotografias Que estão aqui As fotografias Do antes E do depois Na CCPL O que vocês vão ver? Vocês vão ver Uma moradia indigna Onde tinham ratos Onde tinham baratas Onde as pessoas Viviam em condições Subhumanas E vocês vão ver Uma modificação A palavra é dignidade Vocês vão ver Moradias dignas Eu tenho muito orgulho Do nosso programa De habitação popular Que é o Minha Casa Minha Vida Que fizemos em parceria Aqui com o governo Do Rio de Janeiro Na época Começamos Com o governador Sérgio Cabral E agora Continuamos com o Pezão Aliás Eu e o Pezão Foi na Rocinha Né Pezão Na Rocinha Eu fui Indicada Pelo presidente Lula Como mãe do PAC E o presidente Lula Na mesma oportunidade Indicou o Pezão Como pai do PAC No Rio de Janeiro Eu quero dar uma Salva de palmas Também para o Pezão Muito obrigada A todos vocês Hoje é um dia Além de belíssimo Né Hora que eu Hora que eu vi a rua Eu vi Olha O Rio de Janeiro Acordou Vestido para a festa Então O Rio de Janeiro Acordou vestido para a festa Do Eduardo Paes Parabéns Eduardo Presidenta A gente vai quebrar O protocolo Agora não é o prefeito Eduardo Paes É o carioca Que ama samba Que vai lhe entregar Essa lembrança Vai entregar Essa lembrança Para o nosso Sérgio Cabral E para o nosso Querido Pezão Com todo o respeito As outras agrimeações Para os dois cariocas Cartenenses Que amam samba Obrigado pela presença De todos Está dada encerrada E vai ter muito trabalho Para vocês Vejam Essa maravilha De cenário É um episódio Relicário Que o fatista É um sonho genial Que escolheu Para esse carnaval E o asfalto Como passarela Será aquela O Brasil em forma De aquarela Azeano Pelas cercarias Do Amazonas Conhecer Vasco e Seregal Vai, 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 vai E o Pará Na ilha de Marajó E a bela cabana Do Timor Caminhando Ainda um pouco mais Deparei Comidos coqueirás Estava no Ceará Terra De Irapuã De Irassema E Tupã Fiquei radiante De alegria Quando cheguei Na Bahia Bahia de Casual E do Acacé A noite de Magia Do Candomblé Tempo de atravessar As Matas do Ribu Assistir em Pernambuco A festa do prêmio Maracatu Brasilia tem o seu destaque Na arte Na beleza Arquitetura Vem disso De Garoa Pela Serra São Paulo Engrandece A nossa terra No leste Por todo o centro-oeste Tudo é pé E tem lino Matinho Por Rio O samba De patucada E malandas De moladas É fé Que é muito feliz Brasil Nessa rosa De matas Cachoeiras De cascata Nunca morrido Suntinho E nesse O céu Azul anil É montura É aquarela O meu Brasil Essa maravilha de cenário É um episódio relitário E o artista Que sonho genial Escolheu Para esse carnaval E o asfalto Como passarela Será aquela Do Brasil Do Brasil Em forma de aquarela Caminhando pela Cerraria do Amazonas Conheci A Paz de Seca E o Pará E o Pará Da ilha de Marajó Beleza E a bela cabana Do Tibor Caminhando Ainda um pouco mais Deparei Com hinos Croquerais Estava Do Ceará Terra De Rapu Iracema E Itupã Fiquei radiante De alegria Quando cheguei Na Bahia Bahia de Cacho Alves Do Acarajé Da noite de magia Do Candomblé Depois de atravessar A Mata do Ibu Assistia em Pernambuco A festa do Freire Do Maracatu Caminharia Tem o seu destaque Na arte Da beleza Da arquitetura Feitiço de garoa Pela serra São Paulo Engravece A nossa terra O lente O centro-oeste Tudo é belo E tem lindu O matiz O rio Do samba Da patucada E malandos E molatas Com seu ré Capos pepins Brasil Com a nossa Degemada Cachoeira De cascada E um lorito Sutil E desse Lindo céu Azul Badiples Aí Você mais Geordaz Sim Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.